De repente, é ele. Autora Susan Fox. Editora única. Gina Fallon está dirigindo a caminho do casamento de sua irmã mais nova, quando conhece o doutor Mark Chambers, um biólogo marinho, em um restaurante de beira de estrada. Embora ambos possuam valores acadêmicos e sejam preocupados com o ambiente e com sua preservação, Gina é um espírito livre e escolheu viver uma vida sem limites, enquanto Mark trabalha duro para salvar o planeta. É difícil para Gina levar qualquer homem a sério, mas algo em Mark a deixa vulnerável. Nesta viagem a dois rumo a Vancouver, ambos terão experiências apaixonantes e extremamente sensuais. Cabe aos dois decidir entre manter o ritmo de suas vidas ou se entregarem nos braços do amor. Gina Fallon sempre foi uma mulher livre e decidida, que segue apenas uma única regra, ignorar regras. Então, quando seu carro quebra a caminho de Vancouver e ela é obrigada a pegar uma carona com um belo desconhecido, ela se encanta ao perceber que ambos possuem a mesma ideologia de vida. Não se amarrar a ninguém. O biólogo Mark Chambers está sempre mudando de um local para o outro, assim como nunca fica com uma única mulher. Quando ele e Gina cruzam a costa do Pacífico acompanhando, acampando, mergulhando e fazendo o melhor e mais quente sexo de sua vida, Mark já não tem certeza se quer se despedir. Será que Gina será corajosa o suficiente para encarar o desafio de ficar com o cara que pode ser perfeito para ela? De repente, é ele.